Olá, vou demonstrar para vocês esse relógio de parede Jürgens, alemão, anos 1920 e 1930, vidros bisotê, linda caixa, relógio gongo, mostrador original, não repintado, em perfeito estado, o som dele é muito bonito. A caixa fechada é ainda mais bonito. A caixa fechada é muito legal, não repartiu, não repartiu, não repartiu, não repartiu. A caixa fechada é muito legal, não repartiu, não repartiu, não repartiu. A caixa fechada é muito legal, não repartiu, não repartiu, não repartiu. A caixa fechada é muito legal. A caixa fechada é muito legal, não repartiu.